Música Benzedura do Arcanjo Gabriel Intercessor das causas impossíveis e mensageiro da prosperidade Olá meus amores Hoje neste benzimento, nessa reza forte Vamos invocar a intercessão do Arcanjo Gabriel O mensageiro celestial, conhecido por sua poderosa influência em causas impossíveis E por trazer mensagens diretas de Deus Com ele, pedimos abertura de caminhos, sucesso e prosperidade Além de proteção em todos os aspectos da vida Físico, mental e espiritual Neste momento de desafios e incertezas É crucial nos fortalecermos espiritualmente Estamos constantemente sendo testados pelas adversidades E mais do que nunca, precisamos da fé e do poder divino ao nosso lado O Arcanjo Gabriel é um poderoso aliado para nos guiar Através destes tempos Intercedendo por nós nas causas que parecem perdidas E trazendo esperança onde há desespero Deixe seu nome e a cidade onde mora nos comentários abaixo Para podermos incluí-lo em nossas orações coletivas Nosso grupo de oração se reunirá Para enviar energias positivas E pedir ao Arcanjo Gabriel Que abençoe cada um de vocês individualmente Agora prepare-se para receber esta benzedura com fé Abrindo seu coração para as maravilhas que o Arcanjo Pode realizar em sua vida Com todo o meu amor, vou te benzer Em nome do divino, eu te benzo Com as asas do Arcanjo Gabriel a te envolver Mensageiro celeste poderoso em graça Eu clamo por tua intercessão Para abrir cada espaço Eu te benzo Com o sopro de esperanças renovadas Arcanjo das revelações Trás luz às estradas Que sua voz ressoe como um doce cantar Abrindo caminhos em milagres a brotar Sete estrelas no céu a brilhar Sete selos de bênçãos a desatar Gabriel, guia divino, mensageiro querido Interceda por nós De todo o perigo nos livra Com seu lírio puro nas mãos a portar Eu te benzo para purificar Causas impossíveis com fé a enfrentar Sucesso e prosperidade vem nos abraçar Nas promessas do alto, ele é emissário Trazendo do céu o poder necessário Para quebrar as correntes Para remover o adversário Gabriel está contigo, não está solitário Por sete caminhos eu andei Sete vezes o nome de Gabriel chamei A cada passo, uma prece eu deixei Eu te benzo E a proteção eu clamei Arcanjo das boas novas Da concepção anunciada Sua presença traz paz Não serás por nada abalada Eu te benzo na alvorada Com o orvalho, com a geada Para que tua vida seja por ele abençoada Sete anjos ao redor Em círculo a dançar Sete dias de bênçãos A prosperidade a chegar Gabriel com sua trombeta Vem anunciar Que por mais árdua que seja a jornada Há um lugar No altar celestial Suas preces são ouvidas, Gabriel Intercessor Por suas lutas é conhecido Arcanjo guardião Em suas mãos Vidas renascidas Eu te benzo Para que sejas sempre protegido Em cada palavra desta prece milagrosa Sinto a força de Gabriel poderosa Eu te benzo com fé Na luz gloriosa que ilumina o presente E a alma valorosa Na fortaleza de Gabriel Te envolvo em luz Arcanjo poderoso Ao Senhor Ele conduz Com amor e misericórdia A bênção ele produz Eu te benzo E a paz de Deus Te seduz Com tua trombeta Desfaz a sombra da noite escura Eu te benzo Sob a luz da lua pura Gabriel Força divina Na batalha segura Tua presença dissipa a tristeza A dor não perdura Em cada sussurro do vento Ouço teu chamado Arcanjo do conselho Sábio e honrado Eu te benzo Para que nunca te sintas cansado Na tua jornada Por anjos Seja acompanhado Sob o manto de estrelas Te entrego a cura Eu te benzo Com a essência Da natureza pura Gabriel Que traz o bálsamo A calma Que perdura Suas palavras São doces A paz que segura Pelos poderes do céu Ele vem interceder Arcanjo Que anuncia As boas novas Para quem crer Eu te benzo Com milagres Para receber Nas asas De Gabriel Permita-se Renascer Desperta Alma gentil Para a luz Que agora vês Gabriel te guia Com amor Pelas fé Que refaz Eu te benzo Liberta De qualquer altivez Com humildade E graça Alcanças A paz Desde o amanhecer Até o pôr do sol Eu te benzo E invoco O arcanjo Do arrebol Gabriel Que tua voz Seja o lençol Cobrindo este ser Com o divino farol No silêncio Do teu coração Ouça a voz Que consola Gabriel Mensageiro Que cada palavra Acolha Eu te benzo Na tristeza Que desola Com ele Toda mágoa Como fumaça Se esvoaça Pelas sendas Que percorres Te guio Com amor Eu te benzo Nas trilhas No labor Gabriel Teu protetor Contra o rancor Teu escudo E guia Com ele Não há temor Sete luas Sete luas passarão Sete sóis Reinarão Eu te benzo Com a bênção Da amplidão Gabriel Nas alturas Estende a mão Trazendo a vitória A certeza da missão Ora e vigia Se envolver Mensageiro Mensageiro Celeste Poderoso Em graça Eu clamo Por tua intercessão Para abrir Cada espaço Eu te benzo Com o sopro De esperanças Renovadas Arcanjo Das revelações Traz luz Trás luz As estradas Que sua voz Reçoe Como um doce Cantar Abrindo caminhos Em milagres A brotar Sete estrelas No céu A brilhar Sete selos De bênçãos A desatar Gabriel Guia divino Mensageiro querido Interceda por nós De todo perigo Nos livra Com seu lírio Puro Nas mãos A portar Eu te benzo Para purificar Causas impossíveis Com fé A enfrentar Sucesso E prosperidade Vem nos abraçar Nas promessas Do alto Ele é emissário Trazendo do céu O poder necessário Para quebrar as correntes Para remover o adversário Gabriel está contigo Não está solitário Por sete caminhos Eu andei Sete vezes O nome de Gabriel Chamei A cada passo Uma prece Eu deixei Eu te benzo E a proteção Eu clamei Arcanjo Das boas novas Da concepção Anunciada Sua presença Trás paz Não serás por nada A balada Eu te benzo Na alvorada Com o orvalho Com a geada Para que tua vida Seja por ele Abençoada Sete anjos Ao redor Em círculo A dançar Sete dias De bênçãos A prosperidade A chegar Gabriel Gabriel com sua trombeta Vem anunciar Que por mais árdua Que seja a jornada Há um lugar No altar celestial Suas preces São ouvidas Gabriel Intercessor Por suas lutas É conhecido Arcanjo guardião Em suas mãos Vidas renascidas Eu te benzo Para que sejas Sempre protegido Em cada palavra Desta prece milagrosa Sinto a força De Gabriel Poderosa Eu te benzo Com fé Na luz gloriosa Que ilumina O presente E a alma Valorosa Na fortaleza De Gabriel Te envolvo Em luz Arcanjo poderoso Ao Senhor Ele conduz Com amor E misericórdia A bênção Ele produz Eu te benzo E a paz De Deus Te seduz Com tua trombeta Desfaz a sombra Da noite escura Eu te benzo Sob a luz Da lua pura Gabriel Força divina Na batalha segura Tua presença Dissipa a tristeza A dor Não perdura Em cada sussurro Do vento Ouço teu chamado Arcanjo do conselho Sábio E honrado Eu te benzo Para que nunca Te sintas cansado Na tua jornada Por anjos Seja Acompanhado Sob o manto De estrelas Te entrego a cura Eu te benzo Com a essência Da natureza Pura Gabriel Que traz o bálsamo A calma Que perdura Suas palavras São doces A paz Que segura Pelos poderes Do céu Ele vem Interceder Arcanjo Que anuncia Que anuncia As boas Novas Para quem Crer Eu te benzo Com milagres Para receber Nas asas De Gabriel Permita-se Renascer Desperta Alma gentil Para a luz Que agora Vês Gabriel Te guia Com amor Pelas fé Que refaz Eu te benzo Liberta De qualquer altivez Com humildade E graça Alcanças A paz Desde o amanhecer Até o pôr do sol Eu te benzo E invoco O arcanjo Do arrebol Gabriel Que tua voz Seja o lençol Cobrindo este ser Com o divino farol No silêncio Do teu coração Ouça a voz Que consola Gabriel Mensageiro Que cada palavra Acolha Eu te benzo Na tristeza Que desola Com ele Toda mágoa Como fumaça Se esvoaça Pelas sendas Que percorres Te guio Com amor Eu te benzo Nas trilhas No labor Gabriel Teu protetor Contra o rancor Teu escudo E guia Com ele Não há temor Sete luas Passarão Sete sóis Reinarão Eu te benzo Com a bênção Da amplidão Gabriel Nas alturas Estende a mão Trazendo a vitória A certeza Da missão Ora e vigia Com o coração Aberto Eu te benzo Pelo arcanjo Sempre perto Ele responde A cada pedido Certo Que no altar Divino Teu clamor É descoberto Vem Vem e receba A graça Da renovação Eu te benzo Com a mais forte Oração Gabriel Porta voz Da salvação Na sua luz Encontre direção Em nome do divino Eu te benzo Com as asas Do arcanjo Gabriel A te envolver Mensageiro celeste Poderoso Em graça Eu clamo Por tua intercessão Para abrir Cada espaço Eu te benzo Com o sopro De esperanças Renovadas Arcanjo Das revelações Traz luz As estradas Que sua voz Ressoe Como um doce Cantar Abrindo caminhos Em milagres A brotar Sete estrelas No céu A brilhar Sete selos De bênçãos A desatar Gabriel Guia divino Mensageiro querido Interceda por nós De todo perigo Nos livra Com seu lírio Puro Nas mãos A portar Eu te benzo Para purificar Causas impossíveis Com fé A enfrentar Sucesso E prosperidade Vem nos abraçar Nas promessas Do alto Ele é emissário Trazendo do céu O poder necessário Para quebrar As correntes Para remover O adversário Gabriel está contigo Não está solitário Por sete caminhos Eu andei Sete vezes O nome de Gabriel Chamei A cada passo Uma prece Eu deixei Eu te benzo E a proteção Eu clamei Arcanjo das boas novas Da concepção Anunciada Sua presença Trás paz Não serás Por nada Abalada Eu te benzo Na alvorada Com o orvalho Com a geada Para que tua vida Seja por ele Abençoada Sete anjos Ao redor Em círculo A dançar Sete dias De bênçãos A prosperidade A chegar Gabriel Gabriel com sua trombeta Vem anunciar Que por mais árdua Que seja a jornada Há um lugar No altar celestial Suas preces São ouvidas Gabriel Intercessor Por suas lutas É conhecido Arcanjo guardião Em suas mãos Vidas renascidas Eu te benzo Para que sejas Sempre protegido Em cada palavra Desta prece milagrosa Sinto a força De Gabriel Poderosa Eu te benzo Com fé Na luz gloriosa Que ilumina O presente E a alma Valorosa Na fortaleza De Gabriel Te envolvo Em luz Arcanjo poderoso Ao Senhor Ele conduz Com amor E misericórdia A bênção Ele produz Eu te benzo E a paz de Deus Te seduz Com tua trombeta Desfaz a sombra Da noite escura Eu te benzo Sob a luz Da lua pura Gabriel Força divina Na batalha segura Tua presença Dissipa a tristeza A dor Não perdura Em cada sussurro Do vento Ouço teu chamado Arcanjo do conselho Sábio E honrado Eu te benzo Para que nunca Te sintas cansado Na tua jornada Por anjos Seja acompanhado Sob o manto De estrelas Te entrego a cura Eu te benzo Com a essência Da natureza pura Gabriel Que traz o bálsamo A calma Que perdura Suas palavras São doces A paz que segura Pelos poderes Do céu Ele vem interceder Arcanjo Que anuncia As boas novas Para quem crer Eu te benzo Com milagres Para receber Nas asas de Gabriel Permita-se renascer Desperta Alma gentil Para a luz Que agora vês Gabriel te guia Com amor Pelas fé Que refaz Eu te benzo Liberta de qualquer Altivez Com humildade E graça Alcanças a paz Desde o amanhecer Até o pôr do sol Eu te benzo E invoco O arcanjo Do arrebol Gabriel Que tua voz Seja o lençol Cobrindo este ser Com o divino farol No silêncio Do teu coração Ouça a voz Que consola Gabriel Mensageiro Que cada palavra Acolha Eu te benzo Na tristeza Que desola Com ele Toda mágoa Como fumaça Se esvoaça Pelas sendas Que percorres Te guio com amor Eu te benzo Nas trilhas No labor Gabriel Teu protetor Contra o rancor Teu escudo E guia Com ele Não há temor Sete luas Passarão Sete sóis Reinarão Eu te benzo Com a bênção Da amplidão Gabriel Nas alturas Estende a mão Trazendo a vitória A certeza Da missão Ora e vigia Com o coração Aberto Eu te benzo Pelo arcanjo Sempre perto Ele responde A cada pedido Certo Que no altar Divino Teu clamor É descoberto Vem e receba A graça Da renovação Eu te benzo Com a mais forte Oração Gabriel Porta-voz Da salvação Na sua luz Encontre direção Assim Seja Assim Decreta Deus Pai Todo-Poderoso Intercedendo Por todos nós Amém Salmo 91 Aquele que habita No esconderijo Do Altíssimo A sombra Do Onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele Confiarei Porque Ele Te livrará Do laço Do passarinheiro E da peste Perniciosa Ele te cobrirá Com as suas penas E debaixo Das suas asas Te confiarás A sua verdade Será o teu escudo E broquel Não terás medo Do terror De noite Nem da seta Que voa De dia Nem da peste Que anda Na escuridão Nem da mortandade Que assola Ao meio-dia Mil cairão Ao teu lado E dez mil À tua direita Mas não chegará a ti Somente com os teus olhos Contemplarás E verás a recompensa Dos ímpios Porque tu Ó Senhor És o meu refúgio No Altíssimo Fizeste a tua habitação Nenhum mal Te sucederá Nem praga alguma Chegará à tua tenda Porque aos seus anjos Dará ordem A teu respeito Para te guardarem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas suas mãos Para que não tropeces Com o teu pé em pedra Pisarás o leão E a cobra Calcarás aos pés O filho do leão E a serpente Porquanto tão encarecidamente Me amou Também eu o livrarei Poloei Em retiro alto Porque conheceu O meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia Dela o retirarei E o glorificarei Fartaloei Com longura de dias E lhe mostrarei A minha salvação Amém Salmo 23 O Senhor É o meu pastor Nada me faltará Deitar-me Faz em verdes pastos Guia-me mansamente A águas tranquilas Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas Da justiça Por amor Do seu nome Ainda que eu andasse Pelo vale Da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara E o teu cajado Me consolam Preparas uma mesa Perante mim Na presença Dos meus inimigos Unges a minha cabeça Com óleo O meu cálice Transborda Certamente que a bondade E a misericórdia Me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei Na casa do Senhor Por longos dias Amém O Senhor É quem te guarda O Senhor É a tua sombra A tua direita O sol Não te molestará De dia Nem a lua De noite O Senhor Te guardará De todo o mal Guardará A tua alma O Senhor Guardará A tua entrada E a tua saída Desde agora E para sempre Amém